Amigos da Rede Amparo, sexta-feira, dia dos namorados, hoje finalizando a nossa quarta semana de exercícios, finalizando uma sequência de oito exercícios por dia, já é um volume bem considerável de exercícios. Eu espero que você esteja nos acompanhando desde o início, tenha começado lentamente a sequência, dois exercícios por dia na primeira semana, quatro na segunda, seis na terceira e oito nesta semana, para que a gente possa fechar, então, semana que vem com dez exercícios por dia, tá certo? Antes de nós começarmos, vamos lembrar, hoje, daqui a pouquinho, a gente se encontra às cinco horas para fazer o nosso quarto sorteio, hoje nós vamos sortear mais dois livrinhos, tá certo? Bom, hoje, a gente já sabe, né, é dia de nós trabalharmos o andar, a gente já falou que o andar é muito prejudicado na doença de Parkinson, mesmo as pessoas que estão ainda no início da doença, já começam a caminhar mais devagar, já podem, quando estão distraídos, prestando atenção em outra coisa, já podem diminuir o tamanho dos passos, então, é muito importante que a gente enfatice, que a gente trabalhe o andar na doença de Parkinson desde o início, mesmo quando você ainda não tem nenhum problema com andar, vale a pena você investir, vale a pena você trabalhar para que você permaneça assim por muito tempo, certo? Bom, hoje, vocês notaram também que com a progressão da semana, os nossos exercícios estão ficando cada vez mais difíceis, né? Estão ficando cada vez mais desafiadores. Semana passada, a gente tentou o giro, vocês se lembram que a gente tentou o giro tanto para um lado quanto para o outro. Hoje, nós vamos fazer um treinamento para andar, né? Para andar em pequenos espaços, que envolvem muitas manobras, né? Como se você estivesse manobrando um carro, então, você tem que manobrar várias vezes, por exemplo, dentro de um lavabo, de um banheiro pequeno, que você tem que entrar, você tem que tapar os passos para trás para conseguir fechar a porta, depois você tem que tapar os passos para trás para conseguir abrir a porta, então, nessas situações, o risco de congelar os passos travarem no chão ou de você ter uma queda, são aumentados. Então, hoje, a gente vai trabalhar isso e vamos trabalhar também andar em círculo. Então, andar em círculo também é desafiador, o passo, porque os passos não são do mesmo tamanho. O passo da perna que está fora, ele tem que ser diferente do tamanho do passo da perna que está dentro, porque o círculo, você vai tendo diferentes raios, né? Você vai tendo diferentes tamanhos do círculo para a perna que está dentro, o círculo é menor, para a perna que está fora, o círculo é maior. Então, isso é um complicador para o andar, tá certo? Então, hoje a gente vai fazer esses dois passos, uma caminhada num espaço pequeno e outra caminhada numa trajetória circular que envolve, então, essa complicação de você ter que organizar passos, você, né, mas o seu cérebro, ter que organizar passos de tamanho diferente para cada uma das pernas, tá certo? Então, isso que nós vamos trabalhar hoje. Para isso, o que nós fizemos? Nós pegamos papel higiênico. Lembrem-se, né, que nós, desde o começo, nós combinamos que não ia ter a desculpa de não ter alguma coisa em casa para não fazer o exercício. A gente só ia trabalhar com coisas simples que você tem em casa. Então, hoje nós pegamos rolos de papel higiênico, tá certo? Como que nós colocamos os rolos de papel higiênico aqui no chão? Eu vou mostrar para vocês, usando aqui um cabo de fassoura, para ficar mais fácil de vocês enxergar. Então, primeiro a gente fez uma cruz, ó, um na frente do outro e um na frente do outro, tá certo? Tá aí, depois dessa cruz, a gente foi colocando no meio dessa cruz, ó, um em frente ao outro aqui e um em frente ao outro aqui. Mais ou menos como se fosse uma estrela de oito pontos, tá certo? Então, a gente fez primeiro um X e depois, no meio desse X, fizemos mais outro X, tá certo? Para que a gente tenha um círculo com a mesma distância entre os rolos de papel higiênico, tá certo? Hoje, nós também vamos usar o nosso metrônomo, que vocês já conhecem, a gente está usando desde o primeiro dia, tá certo? Então, nós vamos ajustar aqui o nosso metrônomo, para as pessoas com mais dificuldade, bem baixinho, uma frequência bem baixa, para as pessoas que têm mais facilidade, com uma frequência mais alta, para impor uma velocidade maior do andar, tá certo? Então, hoje, o papel higiênico e o metrônomo. Eu fiz um círculo aqui, no papel higiênico, do tamanho que testem para vocês visualizar em casa, tá certo? Vocês podem fazer um círculo maior, tá certo? Pelo menos agora no início, aonde pode ficar mais difícil você andar aqui dentro desse espaço, principalmente para as pessoas que estão já no estágio mais avançado da doença, tá certo? Para que isso fique mais fácil, para que você tenha mais espaço para andar e complique menos para o seu cérebro gerenciar essa caminhada, tá certo? Então, você pode fazer o círculo um pouco maior para facilitar, se for o caso. Vamos chamar a nossa modelo, então? Muito bem, vamos começar aqui, nós vamos começar desse rolo aqui de papel higiênico, rolo de trás, a Aline vai caminhando até o rolo da frente, tá certo? E vai voltar pelo mesmo caminho. O próximo, ela vai fazer o quê? Ela vai andar para frente em direção ao rolo que está aqui desse lado, que está aqui do lado direito e vai voltar para trás, certo? Depois, ela vai andar de frente para esse rolo, mais um passinho para a direita e voltar reto. Ou seja, ela sempre que for para frente, vai para o rolo do lado, tá certo? E sempre que ela volta para trás, ela volta reto, ela volta para o mesmo lugar, tá certo? Vamos lá então? Deixa eu tirar e colocar esse rolo. Pode começar. Foi, voltou reto. Para o lado, voltou reto. Para esse lado, voltou reto. Para aquele lado, voltou reto. O outro, voltou reto. Muito bem. Para um pouquinho aqui. Agora nós vamos colocar o ritmo, tá certo? Vamos colocar aqui um ritmo primeiro. Não, pode continuar de costas, aí você termina de fazer o círculo ali. Então, vamos começar com o ritmo mais lento. Então, sempre, quando vai para frente, um rolo para a direita. E quando volta para trás, volta para o mesmo rolo. Certo? E voltou, completou a volta inteirinha. Agora a Aline vai fazer o mesmo exercício, só que tanto a volta para o outro lado. Tanto a volta agora para a esquerda. Ou seja, ela vai agora ir para frente, para o rolo para a esquerda e voltar para trás reto. E eu vou aumentar aqui a velocidade. Vamos lá então? Muito bem. Então, essa aqui vai ser a nossa versão do exercício para as pessoas que tem um bom equilíbrio, que não tem risco de queda, que não tem risco de queda. Não por perda do equilíbrio, como também não tem risco de queda, porque o pé trava no chão. Por quê? Porque vocês viram que mesmo a Aline, ela tem que estar a passos menores, já que o espaço entre os colos de papel higiênico é menor. E vocês vão ajustar a dificuldade do exercício pelo ritmo do metrônomo. Quem tem mais facilidade vai entrar mais rapidamente, vai pôr um ritmo maior. Quem tem menos facilidade vai colocar um ritmo menor. Tá certo? Agora vamos mostrar o mesmo exercício para as pessoas que tem congelamento dos passos, né? Que tem essa sensação que os passos crudam no chão, principalmente quando estão em espaços menores. Ou para aquelas pessoas que já tem problemas de equilíbrio na marcha, para pessoas que a gente tem que deixar um pouco mais fácil, porque nesse modelo aqui fica muito difícil, tá certo? Então, para essas pessoas, nós vamos fazer o quê? Nós vamos manter só quatro colos de papel higiênico. A gente vai manter só a cruz. Nós não vamos mais manter os oito pontos, tá certo? Vamos diminuir e vamos manter apenas quatro pontos para poder você ter menos obstáculos visuais e ter um pouco mais de espaço, tá certo? Então, nós vamos fazer a mesma coisa, só que agora, ao invés de fazer oito, oito, né? Duas cruzes, oito braços, nós vamos fazer apenas quatro braços, tá certo? A mesma coisa, para as pessoas que têm risco de queda, o que nós fazemos? A gente já comentou isso. A gente vai usar aquele truquezinho do cabo da fassoura. A pessoa vai segurar no cabo da fassoura e se a pessoa tiver mais desse equilíbrio ainda, tá aí, a pessoa que está ajudando vai ter que segurar pelo quadril. Então, vamos para a primeira versão, Aline. Então, eu vou só tirar esses bolos aqui para não confundir a visão de ninguém. Isso. Então, vai ficar só quatro bolos, como uma cruz. Eu vou dar aqui o pastão para ela segurar. A gente já falou, né? Ela segura em cima, eu seguro embaixo, certo? E vamos lá, Aline, para frente. Isso. Para trás. Ótimo, agora para a direita. Para a esquerda. Isso. Desculpa, é reto, né? Para a direita. E volta reto. Para a direita. E volta reto. Muito bem. Para a direita novamente. E volta reto. Muito bem. Voltamos para a posição inicial. Agora, vamos fazer o mesmo movimento, só que agora o giro vai ser o contrário. Agora, eu vou mostrar para aquelas pessoas que só o cabo, só segurando no cabo de fassoura não é suficiente. Elas ainda ficam inseguras, porque o risco de quedas é muito grande. Então, agora eu vou segurar aqui por trás. A gente já mostrou, né? Eu seguro aqui pelo padeiro. O polegar nas costas, os dedos aqui pela frente. E eu vou sempre andar com a perna bem aberta para poder ajudar. Vamos lá, Aline? Vai. Volta reto. Agora, para a esquerda. Volta reto. Para a esquerda. Volte reto. Para a esquerda. Volte reto. E acabou. Tá certo? Então, se a pessoa tem mais dificuldade e o cabo de fassoura não é suficiente, daí você tem que caminhar junto com ela, segurando pelo quadril. Muito bem. Vamos para o segundo exercício, então. Vou voltar os rolos de papel higiênico para o lugar. Isso. Bom, e agora a gente já falou, né? Nós vamos andar em círculo. Vamos andar em círculo aqui por dentro dos colos do papel higiênico. Nós vamos dar uma volta completa para o lado. Chegou aqui. A gente já treinou o virar. Vira. E dá uma volta completa para o outro lado. Chegou aqui. Já treinamos o virar. Vocês fecham um vídeo lá da semana passada para treinarem novamente. Vira. Abrindo bem os pés e volta pelo outro lado. Vamos lá, Lini? Então, lá. Primeiro para a direita. Parou. Para o outro lado. Parou. Virou. Preste lá. Parou. Virou. Muito bem. Parou. Vamos colocar o metrônomo. Então, vai lá. Parou. E aí Muito bem! Agora, se para você esse exercício ainda é fácil, você faz ele sem dificuldade, então nós vamos fazer uma versão mais difícil desse exercício. Porque ele vai envolver tanto lantar em círculo como desviar dos objetos. Então, agora você vai dar a volta do círculo, uma vez por fora do papel higiênico, uma vez por dentro. Uma vez por fora, uma vez por dentro. Uma vez por fora, uma vez por dentro. Tá certo? Então, além de lantar em círculo, você vai ter que fazer um zigue-zague no papel higiênico. Tá certo? Mesma coisa. Uma vez para a direita e outra vez para a esquerda. Vamos lá, então, Aline. Pode começar. Deu a volta e... Muito bem! Prontinho! E agora nós vamos fazer a mesma coisa com o ritmo. Tá certo? Eu coloquei aqui já um ritmo rápido para vocês verem como pode ficar difícil esse exercício. Vocês observem que com o ritmo mais rápido, a Aline começou, inclusive, a mexer os praços. Quando o ritmo é mais baixo, os praços dela não se mexem. Então, pode parar, Aline. Então, se você conseguir fazer num ritmo mais alto, vai ser melhor, porque vai ser mais próximo do jeito normal de lantar, que é palançando os braços. Mas, se você tá andando muito devagar, é normal que os braços não se movimentem. Por isso que é importante a gente tentar fazer no ritmo mais adequado, mais alto possível. Teste que seguro, lembrem-se disso. O primeiro, a primeira exigência é que o exercício seja seguro. Tá certo? Bom... Para as pessoas que têm mais problemas de congelamento de passos e que têm mais problema de equilíbrio, nós vamos facilitar o exercício como? Andando apenas por fora do círculo. Então, a gente não vai andar aqui dentro do círculo, que o espaço é menor e tem mais obstáculos, é mais congestionado. Nossa, o otávio volta apenas por fora do círculo, tá certo? Novamente, o primeiro auxílio vai ser com o cabo da passora e se não for suficiente, tá aí a gente vai apoiar essa pessoa pelo quadril. Vamos lá, Aline? Então, por fora agora, minha mão por baixo, a Aline por cima e vamos lá, Aline? Bem, a Aline vai de frente e eu vou de volta. Essa aqui vai ficar apertada por causa da parede. Chegou aqui, vamos virar e lembrem-se, vejam de novo o filme da semana passada para treinar o virar. E agora voltamos por este lado, aqui, então, muito perto da parede aqui. Muito bem. Paramos aqui. Vamos aqui. E agora, se só o cabo de passora não for o suficiente, né, a pessoa ainda se sentir insegura, nós vamos, então, apoiar. Mantendo, andando com as nossas pernas bem abertas, vamos apoiar pelo quadril. Vamos lá, então, Aline? Vai. Por fora. Chegou aqui, vamos virar e eu viro também e voltando. Muito bem. Nós podemos também colocar aqui as pistas auditivas, as pistas rítmicas, porque essas pessoas, mesmo nos estágios mais avançados ou até o contrário, principalmente nesses estágios avançados, eles vão precisar ainda mais dessa pista rítmica, desse truque de tentar dar um ritmo para o andar. Por quê? Porque o cérebro está cada vez menos capaz de controlar, então, o tamanho e o ritmo dos passos. Só que tem que ser lento, porque se for rápido, ao invés de ajudar, pode atrapalhar. Então, nós vamos colocar aqui, olha, em 60, que é um ritmo baixo, tá certo? E vamos fazer o mesmo exercício. Então, vamos lá, Aline? Só mostrando virar aqui no ritmo também, Aline. Muito bem. Bom, por hoje é só. Olha, nós já estamos fazendo exercícios para o andar em situações bem complexas, em situações bem difíceis, mas que são situações da vida real. São situações que você vai ter que enfrentar na sua vida cotidiana. Então, não desanime, faça os exercícios, insista, mesmo que você tenha dificuldade agora no começo, com a continuidade do exercício, você vai observar melhor, eu garanto, tá certo? Então, um ótimo final de semana para vocês. Muito obrigada por nos acompanhar durante toda essa semana e a gente se encontra novamente na segunda-feira para a nossa quinta semana de exercícios, completando então 10 exercícios por dia. Daí você vai ser praticamente um atleta já, mantendo uma rotina de 10 exercícios de água. Então, eu espero todos vocês novamente na segunda-feira. Um bom final de semana para todos. Um bom final de semana para todos.